Eu pensei te dizer tanta coisa, mas pra quê, se eu tenho a música? Oh, Mangueira! É tudo o Mangueira! É tudo o Mangueira! É tudo o Mangueira! Nossa Mangueira! Nossa Mangueira! Minha Mangueira! Meu coração é verde rosa, descendo o morro eu vou! A música, a alegria do povo chegou, a Mangueira chegou! Eu vou! Vamos embora a nação mangueiresse! Meu coração é verde rosa, descendo o morro eu vou! A música, a alegria do povo! Alô, bateria! Vai subir! Vai, basta! Essa menina, mais um samba popular! A Mangueira até parece o céu no chão! É música vestida de emoção! O amor da minha forte refletiu! Em suas cores o orgulho do Brasil! Nas sonras do gato, de norte a sul viajei! No sonho do rato embarquei! Parece magia! Vai minha inspiração! Num doce balanço a caminho do mar! Vem trazer a canção pro mundo se reencantar! Tantas emoções na vertigosa! Brilham as estrelas imortais! Bate outra vez uma saudade! Lembro dos antigos festivais! O berço me levou! Tantas emoções na vertigosa! Brilham as estrelas imortais! Bate outra vez uma saudade! Lembro dos antigos festivais! O berço me levou! O berço me levou! O berço me levou! Do glória jovem clara! Foi caminhando e cantando ao ar! Com a trupe galha molhar! Atrás do tribo eu quero ver! O baile começar! E a noite adormecer! O sol nascerá! As rutinas virão se fechar! Folhas secas virão e o show! Vai continuar! Meu coração! Meu coração! É perigosa! Esse amor! Que fechou! A música! A alegria no povo! Chegou! A banqueira chegou! Meu coração! Chegou! 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 A banqueira chegou! Que fechou! A banqueira chegou! Chegou! Chegou a banqueira! Chegou! Chegou a banqueira! Chegou! Chegou a banqueira a maior escola de samba do planeta! Minha mangueira! Obrigado.